Então eu fiz um vídeo esses dias falando sobre como lidar com problemas na vida, né? E aí me veio uma reflexão complementar que é o seguinte Todo problema vai ser diferente de uma pessoa para outra E nós não deveríamos julgar o problema do outro Achando que é um problema muito pequeno ou um problema muito grande Que na real, cada um tem uma experiência de vida Uma carga emocional relacionada a como agir Ou o que analisar como certo ou errado Ou um código ético, um código moral Ou uma série de crenças Que nos faz lidar, julgar e analisar problemas de uma maneira completamente diferente E aí eu parei para pensar e falar Mas será que tem o certo e o errado? Será que tem a maneira correta? O nível, a classificação hierárquica de um problema? Tipo, chegar atrasado numa reunião versus perder um ente querido No senso comum, para mim, tem uma clareza muito óbvia O nível de profundidade, de dor que o problema, nesse exemplo que eu dei, pode causar Um ente querido nem se compara à perda do ente querido Mas ao mesmo tempo, apenas mais um código de julgamento que eu trago à tona Quando eu começo a pensar dessa forma E quando eu penso em pessoas próximas Minha companheira, meus amigos, meus colegas de trabalho, minha equipe Quando acontece um problema com alguém E alguém reclama ou age ou reage de uma forma específica Você fala Pô, isso daí é ridículo Eu já vivi isso 300 vezes, então eu sei como lidar com isso Isso vai passar até de boa Então, quando eu penso dessa forma De alguma forma eu estou julgando Eu estou julgando a partir do que eu já vivi E do que eu considero O nível de profundidade, de impacto daquele problema Versus o que já foi para mim e que hoje é Porque com certeza, vamos pegar um exemplo de quem está fazendo a transição Saindo do trabalho corporativo, da CLT E indo empreender no projeto pessoal Então todas as dúvidas e medos do empreendedorismo Quando eu estava fazendo a minha transição Me atormentavam, me doíam muito mais do que hoje Por exemplo, eu não ter clareza de quanto que vai entrar no meu bolso mês que vem Em termos de lucro Eu não sei Vai depender de uma série de ações e tal Então eu tenho total insegurança e incerteza do valor final Eu tenho uma média Tenho uma expectativa Em função do passado e tal, mas não sei O conforto que eu sinto hoje, o desconforto É algo que eu adquiri ao longo de 5 anos Tomando na cabeça, aprendendo, empreendendo Só que é algo que lá no início que eu precisava controlar Precisava ter mais segurança Que eu precisava ter clareza exata De quanto que eu ia receber cada mês Para saber se minhas economias iam segurar bem a onda e tal Eu tinha essa necessidade ilusória de controle muito forte Lá no início Que hoje eu abandonei total E sigo de maneira muito mais orgânica No fluxo Que pra mim, hoje é normal Só que antes era completamente loucura Eu falava, pô, tá maluco? O fluxo, tá louco? Como assim? Vivendo o fluxo? Tem que, porra, ter plano A, plano B, plano C, plano D, plano A Tem que controlar Tem que ter controle Só que a gente começa a aprender que controle não existe E é uma armadilha que a gente às vezes planta A partir da sedução da mente De achar que a gente controla E isso daí acontece em vários âmbitos Com vários problemas E o que eu tenho buscado fazer hoje em dia É julgar menos Apesar de ser difícil pra caramba Porque você vai estudando Você vai vivendo Você vai amadurecendo Você vai observando Então você vai adquirindo um campo de chaves Pra determinados problemas Que você vai criando um arsenal Cada vez maior Cada ano que passa Cada situação que você vive Cada livro que você lê Cada conversa que você tem Cada experimento que você faz Que você adquire mais um arsenal Só que cada um tem o seu ritmo E tem o seu próprio arsenal Então cada um tem as suas chaves, né? E de repente um problema Pra uma pessoa Que não é mais um problema pra você Porque você já tem as chaves suficientes Pra resolver de maneira mais fácil aquilo dali Em outra área da vida vai ser o contrário A gente tem que ter muito cuidado Pra parar de apontar o dedo, né? Porque quando você aponta um dedo Tem três que ficam apontados pra você E essa é uma dificuldade que eu tenho Constante por ter vários dramas De emocionais De infância mesmo De querer estar sempre certo De achar que tem sempre razão E aí acaba que pra mim Eu acabo observando Julgando facilmente Pessoas e situações Que na verdade deveria dar um passo pra trás E ficar de boa e falar Calma aí Deixa eu tentar ser mais empático Deixa eu tentar trazer um pouco mais Do lado do outro E essa é uma construção diária Que eu busco cada vez mais Aproximar com mais sabedoria Tirar menos conclusões, né? Então não é fácil Mas foi um ensaio que eu tive interessante Em relação a como lidar E respeitar o problema do outro Que cada um tem um contexto Cada um tem uma bagagem Cultural, social, educacional E não dá pra gente ficar apontando o dedo Então quando o outro vier aí Reclamando de um problema Discute, absorva Tenta ajudar De alguma forma Se você puder Mas não menospreze Ou valorize demais O problema do outro Porque tem a galera que vem com os problemas Também bizarros Tirando uma onda Também tipo Foda-se, sabe? Ai, nossa Tava nesse último Lançamento que eu fiz Investi 5 milhões E sabe As coisas assim Megalomaníaca e tal Também Tem que tratar igual Isso aí é algo que eu tô tentando E aos pouquinhos vou revelar pra vocês Se tá dando certo ou não Mas Fica aí A reflexão Beleza? Espero que tenha feito sentido Se você curtiu Compartilha com uma galera Dá o seu like aí Se precisar de ajuda Em Questionamentos E redesenhos aí De ciclos de vida E de trabalho Conta comigo Que vai ser um prazer pra gente te ajudar Beleza? Dá uma olhada aí na descrição Valeu! Tchau!